Música Estamos de volta com tudo a ver aqui na RTV de segunda a sexta pela manhã das 10 às 11 da manhã à noite das 7 e meia às 8 e meia da noite. Você nos acompanha nos canais 19 e 53.1, canal 20 da NET TV Acaba e também na internet pelo rtv.net.br. E agora a gente vai bater um papo sobre neuroacupuntura, para que serve, quem que ajuda. Está comigo aqui o Altair Hotz, ele que é especializado em acupuntura, trabalha muito com essa questão de outras doenças, de tratamentos com relação à acupuntura e a gente vai conhecer um pouquinho. Altair, bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia. A acupuntura é algo que a gente já fala, já ouve, mas neuroacupuntura, o que é isso? Neuroacupuntura é um conjunto de técnicas que utiliza, sim, a medicina tradicional chinesa, mas também os principais artigos científicos que têm sido publicados atualmente. E trabalha com questões direto de doenças, de prevenção? Trabalha tanto com a doença quanto a prevenção da doença. O diferente da neuroacupuntura é que não necessariamente a gente utiliza só agulhas, que é o que a gente está mais acostumado quando fala de acupuntura. A gente já fala acupuntura, já vê um monte de agulhinha, né? Já senti até agulhada, né? É verdade. A gente também trabalha com laser e com a eletroacupuntura, né? Associado principalmente na estimulação cerebral para que o cérebro procure novos caminhos para que seu corpo se adapte ou melhore na sua condição. Principalmente para a sequela de AVC, ou a minha especialidade que é o tratamento do Parkinson, diminuir a rigidez e os tremores. Quer dizer, quando a gente fala em tratar o cérebro para que o cérebro se acostume, parece uma coisa, assim, muito nova, mas também parece uma coisa muito perigosa, assim, né? Porque, ai, como é que tu vai tratar o cérebro? Como é que tu vai fazer isso na acupuntura? E, às vezes, é muito difícil porque as pessoas têm dificuldade mesmo, né? De entender como é que isso vai acontecer, como é que as pessoas vão poder tratar o Parkinson, que é uma doença que a gente fala muito do tremor, né? Mas aí tá, tem gente que tem Parkinson que não fica só tremendo, então. Então, acontecem outros sintomas. Isso, tem outros sintomas. Problema de deglutição, então, quando vai se alimentar, engasga, pode sufocar. Problema de movimentação, da rigidez. Se você reparar, um parkinsoniano, que é como eles se chamam, e a gente chama também, quem tem o Parkinson, o mal de Parkinson, eles têm uma rigidez no movimento, né? Também têm a dificuldade de andar. Cada vez mais, quando o Parkinson avança, mais dificuldade eles têm de andar. Então, os passos, normalmente, que a gente dá largo, eles dão cada vez mais curtos. Até parecer aqueles bonequinhos japoneses, sabe, que dão só os passinhos pequenininhos? Eles ficam assim. Então, justamente pela alteração dos movimentos através do cérebro. Tá, mas aí como é que faz essa acupuntura no cérebro? Ok. A estimulação é neuroperiférica. Periférico porque não é no cérebro, né? É na pele. Então, através dos caminhos neurais, de nervos, né? A estimulação no nervo, a gente consegue enviar uma informação para o cérebro. Lá ele consegue traduzir e dizer, opa, essa parte aqui está precisando alterar. E aí, através da neuroplasticidade, que é o quê? Pegar uma área do cérebro que talvez não está sendo usada ou não está sendo usada para aquilo, utilizar. Então, a gente vai reaprender. Acontece isso muito também no Sequela de AVC. Porque aquela parte do cérebro que, entre aspas, morreu, parou de receber oxigênio, parou de receber sangue, não tem jeito. Então, o cérebro vai buscar, através da estimulação, um outro cantinho do cérebro para falar assim, agora, esse cantinho aqui, a gente vai movimentar o braço, esse cantinho a gente vai movimentar a mão. Então, a pessoa volta a movimentar a mão, volta a movimentar o braço. Porque normalmente a gente vê quem tem sequelas do AVC, com o braço rígido, encolhido, a perna também, dificuldade de andar. Tudo isso na sessão a gente consegue ir estimulando, que não é só colocar agulha, é o estímulo especial para despertar o cérebro, para que ele ache novos caminhos para que o paciente consiga se movimentar. Você falou ali de forma periférica, mas em que parte do corpo que vai responder lá no cérebro? Então, através do conhecimento da acupuntura, que é milenar, a gente sabe que, talvez, um ponto no pé pode estimular o cérebro. Um ponto na perna ou nas mãos, ou até também no crânio, né? Tem muitas técnicas que a gente chama de crânio e acupuntura, né? Também estimulam diretamente o cérebro. E dá certo isso, Alteir? Olha, dá. Eu trabalho há mais de seis anos com isso. Tenho bons resultados, tenho muitos pacientes. E desde que eu vim aqui para Criciúma, que eu não sou daqui, já tenho diversos pacientes também, já agendando sessão e tratando. E dos teus pacientes, assim, tu lembra de casos, ah, seu fulano chegou desse jeito e hoje está assim? Ah, sim. Coisas que, né, tu viu, ah, que legal, está dando certo. Sim, eu tenho um paciente, o nome dele é Ricardo, ele já tem, desde os 40 anos, sintomas de Parkinson. Foi tratar em voltas dos 52. Me procurou, tem mais ou menos três anos e há três anos a gente conseguiu reduzir pela metade a utilização dos medicamentos. Não tem como você curar o Parkinson hoje, nem através da neurocupuntura. Mas reduzir a medicação e dar a melhor qualidade de vida do paciente, isso é, sem dúvida, fato. E do AVC, você já viu, assim, sintomas, a pessoa ficou com sequelas que hoje já estão bem melhores? Sim, o AVC também tem a questão da paralisa facial, que a gente também vê muito, né? Tem pacientes que já, quanto mais rápido é o ideal. Tem um paciente que teve o problema, numa quinta-feira me procurou num sábado. Foi uma sessão só e resolveu. Mas eu tenho pacientes que me procuram com três anos, com cinco anos. Aí, quanto mais tempo fica, mais tempo não tem jeito. Esse é o tempo de tratamento. Então, eu tenho pacientes que já tiveram seis meses de tratamento comigo e recuperaram, né? Oito meses, né? Então, quanto mais tempo o paciente demora a procurar o recurso da neurocupuntura, acaba levando mais tempo na recuperação. Mas sempre todos recuperam. Não, às vezes, 100%, mas voltar a caminhar, voltar a falar, voltar a ter mais alegria no dia. Porque ter uma face paralisada incomoda. Não poder pegar um copo d'água, não poder se alimentar sozinho incomoda. Então, tudo isso na sessão a gente consegue devolver ao paciente. E aí, a quantidade de sessões depende muito de quando ele foi procurar e de qual é a situação dele. Não dá pra dizer assim, ah, vai dez sessões. Não dá. Não dá pra protocolar. A neurocupuntura, ela é individual. Então, se um paciente chega, eu preciso avaliar ele a fundo. Então, normalmente, a primeira sessão dura de 40 a 1 hora e 20. 40 minutos a 1 hora e 20. Porque eu vou ver tudo. A condição física dele, como que ele tá passando, quais são os problemas que ele tem vivido na vida dele, o que que ele quer tratar primeiro, né? Entender a realidade e fazer com que ele também entenda a realidade dele, pra que a gente possa, sim, desenvolver um protocolo de tratamento. Então, não dá pra dizer que todos vão ser sempre os mesmos pontos e todos vão ser sempre a mesma quantidade de sessão. Tem que ser avaliado e é individualmente. As pessoas procuram, né, neurocupuntura quando, assim, ah, já esgotou todos os recursos ou alguém falou... Porque é uma coisa muito antiga, milenar, né? Mas pra gente parece que é algo muito novo. E eu, realmente, nunca tinha ouvido falar em neurocupuntura. E aí, eu imagino que as pessoas têm um medo também, né? Ah, será que isso vai dar certo? Até um pouco de sexismo também, né? Ah, e acho que isso não vai funcionar. Sim. A acupuntura já é ligada ao último caso. A neurocupuntura é, tipo, não consigo ir com a acupuntura. Opa, tem um negócio diferente. Vou lá. Então, depois do último. Estamos depois do último, né? Mas quanto mais recente você procurar a neurocupuntura, melhor. Porque é diferente, ainda mais a questão do laser. Não sei, aqui na cidade vi muito, muito pouca gente utilizando laser, né? E o laser também dá efeitos fantásticos e imediatos. Então, é uma questão que também não tem invasão, né? A agulha tem a penetração na pele, o laser já não tem. É só o toque na pele e a luz faz a estimulação das células receptoras e também leva a comunicação lá direto ao cérebro. Você trata muito a questão do Parkinson, mas também de paralisia facial. Sim. E, assim, uma pessoa que tem paralisia, Altair, são vários motivos ou são motivos sempre iguais? Ah, deu uma paralisia na face só por causa de um AVC, por exemplo? Normalmente, em torno de 90%, talvez até mais, é o que a gente fala de paralisia de Bell. Paralisia de Bell é normalmente quando o médico não tem ideia de onde que vem ou é ocasionado pelo vírus da herpes. A maioria dos casos são esses. Normalmente também vem e vai, passa, mas eu já vi casos que duraram mais de dois anos, de três anos, casos que, através da paralisia de Bell, não voltaram ainda e foram lá no consultório. Ou os outros 10% normalmente ou é por causa de operação ou é por causa de sequela de AVC. E aí dá para tratar com neuroacupuntura também? Dá, dá. Tanto a estimulação facial quanto nos outros pontos do corpo, a gente consegue estimular novamente o cérebro para que ele aprenda novos caminhos para estimular a musculatura da face. É como ensinar o cérebro a fazer uma coisa diferente? Isso. É como e é. Pois é, isso eu acho muito curioso, né? É cansativo, dói. Dói porque a pessoa sente muita dor de cabeça, como se você é canhota destra. Destra. Se você tentar aprender com a mão esquerda, vai doer a cabeça. A cabeça dói muito, porque é um novo exercício, como se você estivesse indo à academia. Para fazer musculação, dói, cansa. Para aprender um novo movimento, também cansa. Mas as pessoas desistem muito da IELTA aí? Não, quando veio o resultado, não. Porque na sessão de neuroacupuntura, toda sessão tem resultado. Se não tiver, não foi sessão. Então, cada dia que ela vem, cada dia ela fica mais estimulada a ver. E no teu consultório, procura gente de tudo que é idade, de tudo que é problema? De AVC, de 25 anos, 70 em alguma coisa. Parkinson também, em torno de 30. Cada vez mais tenho visto pacientes mais jovens, adultos jovens, 30 anos com Parkinson. E é o meu principal, AVC e Parkinson, cada vez mais, mais jovens e mais procura. Você já veio para cá por conta desse mercado, digamos assim? Sim e não. Eu vim porque eu e minha esposa, a gente queria mudar de cidade. Vocês são de onde? Somos do Espírito Santo, em Vitória do Espírito Santo. E a gente estava escolhendo. Ah, vamos mudar. E ela trabalhava numa indústria. E ela recebeu um convite de um dos clientes da indústria. Aí ela falou comigo, eu falei, ah, a gente está querendo mudar de cidade mesmo? Vamos, aceita, manda o currículo. Ele aceitou, gostaram, ela veio. Ela está aqui há cinco meses e eu estou aqui há dois meses. Que legal. Ela veio na frente. E aí você, mas você já trabalhava com isso lá no Espírito Santo? Já, já, seis anos. E aqui é um mercado muito diferente, assim? Porque a gente fala, já falei isso aqui, né? A gente fala em acupuntura, pensa em agulha. E pensa, não pensa às vezes em neuroacupuntura. Não sei se é porque eu não sou da área da saúde, às vezes acabo não percebendo. Mas ou tu percebeu que aqui não se falava muito ainda sobre? Olha, em relação a paciente, eu tenho visto muito, muitas pessoas que não conhecem nem a acupuntura. Mas quando eu falo de agulha, de colocar agulha, estimulação de laser, super tranquilo. Ok, vamos lá. Vamos fazer. Vai melhorar? Vai. Então tá, pode fazer. Até porque eu acho, né, que quem tem uma dor, Altair, se disser assim, ah, fazer tal coisa, passa a dor, a pessoa vai procurar, né? Vai, faz. Porque conviver com a dor é muito difícil, né? Muito. Ainda mais quando você convive com uma dor que te restringe do social. É uma dor, talvez, com uma fibromialgia ou enxaqueca, que dói tanto que você não consegue nem sair do quarto. Você fica em casa, você não sai, você não vai trabalhar. O AVC é uma paralisa facial que te incomoda, que você não quer sair de casa. Aí lá vai despencando a depressão, aí vai outros sintomas psicológicos atrapalhando, né? Então o Parkinson também, eu tinha muitos pacientes lá no Espírito Santo que não gostavam de sair de casa por causa da rigidez. Então vai caminhando, tem paciente que para no meio da faixa de pedestre porque não consegue andar. Ele trava. Então ele tem medo e vergonha, né? Ele tem vergonha das outras, das pessoas virem ajudar ele porque ele quer ser independente. E as pessoas querem ser independentes, né? Então quando elas vêm na sessão, elas buscam isso, socializar e ser independente. E o que mais que trata a neuroacupuntura, além de paralisia, de Parkinson? Trata também muitas doenças reumáticas, como fibromialgia, artrite, artrose, que são doenças reumáticas que muita gente acha que não tem tratamento, mas tem, né? Através da neuroacupuntura. A gente trabalha também a questão da paralisia facial e de muitas alterações de humor, né? Tanto o início da depressão e quando a pessoa também tem uma depressão avançada, é utilizado muito o trabalho em conjunto com o psicólogo e também a questão do AVC também. Quando o AVC já é muito prolongado, também é utilizado também o auxílio de um fisioterapeuta. E as pessoas fazem o tratamento, vão ali no consultório, né? O Altaire fez a sessão, tem alguma lição de casa? Tem algum tratamento a mais? Sempre tem. Eu falo que o tratamento, ele é feito de três fatores. Um, sou eu de saber qual ponto utilizar. Dois, o estímulo do ponto. Três, o meu paciente. O meu paciente tem que estar envolvido ao tratamento. Se ele não estiver envolvido ao tratamento, é melhor que ele nem faça. Então, tem atividades, tem atividades respiratórias, tem atividades de alimentação, tem a questão principalmente no Parkinson, tem alimentação que eu indico a adição no almoço do açafrão, que é um importante anti-inflamatório, e produtor, né? Produtor não. Ajuda a liberar serotonina e dopamina no cérebro, então facilita também a recuperação do Parkinson. Então, se o paciente não estiver envolvido, se ele não quiser ser tratado, eu não posso obrigar. E também não adianta ele ir lá todo dia, sendo que o dever de casa dele, ele não está fazendo. Se o principal envolvido é ele, ele não quer fazer. E as sessões, elas têm, assim, que intervalos? Depende do caso também? Ou geralmente, há uma, duas por semana, todo dia? Sim, depende muito do caso e depende muito do estado do paciente. Normalmente, o Parkinson e o AVC, eu utilizo três sessões semanais durante dois meses, e depois a gente vai se passando de acordo com a melhora do paciente. Então, já pode passar direto para uma vez por semana, e tem casos de quinzenal e mensal, só para fazer a manutenção, para segurar, no caso de um problema de neurodegeneração, a evolução da doença. Mas, normalmente, porque a gente está acostumado também com a acupuntura, uma vez por sessão, duas vezes por mês, né? Não, ali a gente tem um trabalho muito mais intensivo, muito mais efetivo, justamente também pelo pouco tempo de espaço entre uma sessão e outra. Porque quando eu começo a estimular e ter uma melhoria, eu já coloco outro estímulo, eu tenho mais outra melhoria e outro estímulo, até que o cérebro se acostume com aquele aprendizado e possa se tornar efetivo e permanente. Mas aí, uma hora a pessoa vai ganhar alta, ou no caso de uma pessoa que está ali com Parkinson desenvolvendo, ela vai ter que fazer sempre essa manutenção? Isso. No caso do Parkinson, a gente joga, trabalha com ela, até ela ter uma autonomia, depois a gente faz a manutenção do tratamento, que talvez pode ser uma vez por mês ou pode ser uma vez a cada dois meses. É bem... Depois que a gente consegue tratar ele bem e dar essa autonomia, essa individualidade para ele novamente, é esporádico. Em algum caso recebe alta mesmo, assim, ah não, é que terminou? Parkinson não, mas o AVC sim. Paralisia também? Sim, fibromialgia sim. Fibromialgia também, porque é um problema que quem tem, parece assim, que vai morrer sentindo dor, né? Vai, se não procurar tratamento e se ficar automedicando, não tem jeito, vai viver e vai morrer com dor. Aqui na cidade, né, você que veio de outro lugar, percebeu assim, ah, tem mais pacientes desse tipo, mais pacientes com essa queixa, mais homens, mulheres, jovens, velhos, o que que tu tá percebendo assim? Vejo muita mulher com Parkinson, muito homem com Parkinson aqui, um grupo muito grande de pessoas. Vejo muitas mulheres mais do que lá com enxaqueca, absurdo aqui, muito mais. E fibromialgia já tem bastante também, já tenho percebido bastante gente com fibromialgia, né? Ainda mais aqui, eu, aparentemente, eu percebo que aqui é frio. Dizem que no verão é muito quente, né? Que insuportável. Tu vai descobrir daqui a pouco. Mas eu cheguei aqui, eu cheguei na véspera de um granizo. Não, é chuva de granizo. Eu falei, meu Deus, vou passar perto aqui. É, e no verão costuma ter bastante, já vou te avisar. Mas já pegou frio, frio aqui? Peguei, pra mim é frio, tipo 8 graus. Minha esposa pegou 2, 3. É, acontece. Neve em São Joaquim também, né? Aqui as pessoas falam muito assim, ó, que vai chover porque sentiu dor não sei aonde, porque tá frio, porque é cicatriz da cirurgia. Tu vai aprender, tu vai ouvir isso no consultório. Mas, Altair, as pessoas estão procurando, você falou muito, homens e mulheres com Parkinson. Dá pra prevenir de alguma forma com acupuntura ou não? Porque a gente também não sabe se vai ter ou não, né? Sim, não tem como atualmente saber. Tem alguns indícios, mas também não tem como saber. Até a causa do tremor, porque o medo das pessoas que tem medo de ter Parkinson é o tremor, que muitas delas também não sabem que é o problema de fala, problema de rigidez. Então, quando começa a haver um tremor, acha que é Parkinson. Não necessariamente também é Parkinson. Pode ser diversos tipos de tremores. Tem o caso do tremor essencial, o tremor senil. Muitos idosos têm tremor senil e não é Parkinson. Eles simplesmente tremem. É da idade, é do tempo deles, né? Mas há sim um tratamento de prevenção. Na acupuntura, a gente consegue prever isso, algumas situações, através da avaliação, tanto da língua quanto do pulso. Não sei se você já fez acupuntura. Já fez alguma vez? Não. Um acupunturista tradicional utiliza a avaliação de pulso, então ele vai medir não só a frequência, mas o estado do seu pulso, quanto a percepção da sua língua. Então, a gente fala no meio da acupuntura que o Parkinson é uma doença do tipo vento. Se você reparar, o vento, quando passa pelas árvores, balança os galhos. Então, como a medicina chinesa trabalha muito na observação da natureza, ela diz que é uma doença tipo vento, porque é como se o vento passasse sobre o braço e balançasse as mãos, né? E a gente consegue ver isso muito na língua. Tem muita gente que tem alteração já na língua e a língua treme. Então, a gente já disse que tem um princípio de alteração do tipo vento. O AVC também é o tipo vento, só que não é uma brisa suave que passa lá no galhinho. É um furacão. Então, ela pega a árvore e faz o quê? Joga para outro lado. Então, por isso que o rosto fica deformado e não volta. No Parkinson, o vento vem e vai, vem e vai. Não é um AVC não, já é um vento tão forte que arrasta as coisas de lugar. Então, a mão sai do lugar, a perna sai do lugar, né? São doenças muito relacionadas à natureza em relação ao vento. Então, a gente consegue ver isso, tanto na característica do pulso quanto da língua. Então, a língua desviou. Opa, tem uma alteração aí do tipo vento. Opa, a língua está tremendo. Tem o início de uma doença do tipo vento. E todas as doenças do tipo vento são neurológicas. Olha só, que curioso, né? E a gente tem muito ainda para aprender nesse sentido, porque é uma técnica milenar, né? Mas ainda tem coisas a serem descobertas ou é só ir estudar, né? No teu caso, tem que estar sempre estudando. Como é que é? É uma técnica milenar, sim, mas é algo muito também escondido. É um dos clássicos que a gente tem, que é o Imperador Amarelo, que foi escrito por diversos estudiosos da época. As traduções são praticamente dessa espessura. O Imperador Original Amarelo é desse tamanho lá na China. Então, tem muitas informações da China que também não é passado. Então, a gente utiliza o conhecimento científico para extrapolar os provérbios e os dizeres escritos no livro para que a gente possa ver isso na prática. Então, a gente tem muito artigo científico já hoje sobre neuroacupuntura e acupuntura na Europa, nos Estados Unidos, na própria China, que está começando a evoluir muito cientificamente. A França também, que é um dos berços dessa tradução da China. A medicina já considera bem a neuroacupuntura? Porque a gente tem essas terapias alternativas, né? Que eu percebo que estão sendo mais valorizadas. A questão de o SUS agora ter incluído em alguns casos, não sei como isso é na prática, mas na regra, essa inclusão aconteceu. Está funcionando, né? Como é que a medicina vê isso? Como é que tu percebe? Médicos acabam orientando, ah, vai lá fazer neuroacupuntura. Sim, lá no Espírito Santo eu tinha muito, muito acompanhamento, indicação de médicos. Aqui ainda vou sentar com alguns médicos especialistas na área. Mas a medicina é sempre muito aberta em relação à neuroacupuntura, porque ela é muito voltada ao científico. Então, funciona, mostra o resultado e a gente publica artigos, né? Então, que é diferente um pouco da acupuntura, que fica muitas vezes no superficial, naquela conversa do energético, né? Já na neuroacupuntura a gente já é mais concreto, né? É através de resultado e mostra. Então, os médicos, a medicina em si gosta muito do desenvolvimento da neuroacupuntura e já tem em São Paulo alguns médicos também especialistas nessa área. Não tem nada de místico no tratamento da neuroacupuntura? Místico não, né? A gente trabalha muito com o científico. A observação da natureza e a tradução para a realidade. Então, outra doença tipo vento, que também é diferente, que não tem a ver com físico, é a fibromialgia. Porque o vento carregador. Então, quem tem fibromialgia, normalmente tem a dor no ombro, daqui a pouco está no joelho, daqui a pouco está nos pulsos. Então, a gente também diz que o vento carregador. Então, também, se você for olhar alguém que tem fibromialgia, a língua está torta ou está tremendo. A característica do pulso também é uma característica muito próxima à dos outros tipos de AVC e de partes. Tem que ser bem treinado também, não está aí? Tem, o pulso principalmente. Tem que estudar todos os dias e o agulhamento também. Porque o agulhamento também não pode doer. A inserção da agulha, ela tem que ser suave. A estimulação, que é um pouco diferente para a gente que é ocidental, né? Às vezes dá uma sensação de peso, às vezes do próprio choque, né? Parece que você bota um dedinho na tomada, dá um susto, né? Para quem não está acostumado com isso. Lá na China, não. O pessoal bota a agulha, estimula, o pessoal nem grita, né? Aqui, às vezes dá um, ui! Que legal, Altair. Você inaugurou uma clínica agora aqui, né? Isso. Onde quer que você contasse um pouquinho para a gente, né? Na Próspera, Brasília, o bairro Brasília, Próspera ali, próximo à Propesca, bem na frente da rodovia, né? 443. E tem dois meses que eu estou aqui e inaugurei semana passada. Terminei a reforma e inaugurei semana passada. E já está funcionando a todo vapor. Que legal. E como é que as pessoas te encontram, né? Tem algum telefone, redes sociais? As pessoas podem me encontrar pelo WhatsApp ou pelo Google. Se digitar Doutor Altair, encontra já também a localização. E pelo WhatsApp ou pelo celular. Só que o meu DD48 ainda não gravei. Tá certo. Então, mas nas redes sociais te encontra ali? Encontra. É só digitar Altair Hotz que me encontra em qualquer rede social. Legal, doutor. Muito obrigada. Parabéns pelo teu trabalho. Espero que tu possa ajudar muita gente, né? Porque quem tem dor, quem teve algum problema, sabe que realmente busca uma qualidade de vida melhor. E eu acho que isso é direito de todo mundo e todo mundo quer viver com mais qualidade. Então, muito obrigada. Boas vindas aqui a você e seu esposo na cidade. A gente deseja muito sucesso para ambos. Obrigado. Esse é o Doutor Altair Hotz conversando com a gente. Então, sobre neuroacupuntura. Para que serve? Quem ajuda? Como é que pode ajudar as pessoas a prevenir, inclusive, doenças e tratamento, principalmente de Parkinson, AVC e paralisia facial que ele faz já há bastante tempo e agora faz aqui na cidade de Criciúma. Esse é o Tudo a Ver no ar. No oferecimento de oral, sim, 3045-7777. Estúdio de beleza Tati Amanjo de Sara. Telefone e WhatsApp na sua tela. Você pode encontrá-los também nas redes sociais. Também está conosco Móveis Correia Bac todas as semanas com dicas bem bacanas aqui de arquitetura, design de interiores, dicas para uma cozinha mais prática. Também está conosco o curso de moda do Senac com dicas também do curso da moda, do universo da moda e a importância aqui para a nossa região e também a mais antissária que me veste no dia de hoje. Obrigada a você pela audiência e pela companhia. Siga acompanhando a nossa programação aqui na RTV. Um abraço e até mais. Tchau.